A história de Paulo 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 é bem conhecida e ela é uma presença marcante basicamente para todos os cristãos não importa se sejamos católicos ou espíritas mas ele foi fundamental na divulgação e na propagação da multidão de Jesus Para a gente entender a personalidade cultural, a gente tem que nos confiar inicialmente em quem ele é e quando ele vive. Imaginemos o seguinte uma pessoa muito inteligente uma pessoa dotada de muito conhecimento uma pessoa criada para liderar uma pessoa ciente das suas potencialidades das suas capacidades orgulhosa das suas origens e destinada a liderar agora peguemos isso julguemos uma fase nobre uma pessoa com uma juventude com dinamismo sem ainda a maturidade e a experiência da vida quando você pensa que você vai tomar o destino que a vida tinha o fogo em suas mãos a vida também está passando por mudanças o que nós conhecemos de Paulo seja pelo livro de Emmanuel seja pelos atos dos apóstolos seja quando ele estava para assumir o que a vida lhe reservava o que a vida lhe reservava a vida estava mudando o mundo estava mudando o mundo estava mudando imagine vocês numa época com poucas formas de comunicação com poucas formas de divulgação de conhecimento aquele que detém tudo isso e de repente ele escolhe suas mãos isso tudo o que ele aprendeu tudo o que ele se divulgava no direito de orientar lembramos que na carreta os povos do Andesas eram muito poucos judeus eram um dos poucos que acreditavam como um único Deus de uma tradição muito antiga e muito grande e de repente a minha fé o meu conhecimento tem que trabalhar com uma nova doutrina não tão diferente da minha mas muito superior a minha se choca Jesus naquela época ele já tinha se crucificado quando a gente começa a ter contato com a personalidade de Paulo nós temos que entender o que ele era a doutrina de Jesus ainda era muito principiante sim ela era baseada nos ensinamentos dos judeus mas ele trazia uma lista nova quando Paulo se foi em confronto nisso é como se ele recebesse uma ofensa a sua própria face ele ainda não tinha a capacidade nem a condição de absorver aquele novo conhecimento e se transformar por isso as danatinas de Paulo a pé a visão de Paulo de Jesus de Damasco são violentas Paulo foi colocado dentro de uma nova realidade para a qual ele não estava preparado e isso o aprontou e isso o aprontou mas Paulo era movendo por boas intenções ele tinha uma fé rigorosa ele tinha uma crença forte mas ele também tinha mudado suas próprias capacidades e ao ver essa sua crença questionada esse seu mundo questionado ele agiu com violência por isso a perseguição tão forte exercida por ele nas primeiras épocas distantes ele vinha sendo preparado para ser um dos grandes dirigentes da cidade de Jerusalém que era um dos órgãos máximos de decisão em questões religiosas do povo judeu se havia personalidades na época tolerantes mas compreensíveis já maturadas pelo tempo que nem Camariel o mentor de Paulo 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 de Sal ele ainda não tinha tido o tempo devido a situação então no primeiro empate com a nova doutrina ele sentia necessário de sair glorioso que ele tinha preparado e esse primeiro empate foi frustrante ao perceber que tinha uma doutrina que pregava o amor que pregava que todos éramos iguais então ele devia nos respeitar as diferenças isso o povo orgulhoso ele aceitava e ao ele se colocar pela situação ele começou a usar os seus contatos as suas posições e depois para começarmos de marco então eles são aqueles revolucionários por aquelas pessoas que estavam tentando peregrir os ensinamentos tão precioso as palavras não só a doutrina mas Estevam também nós encontramos em Estevam nos Atos dos Apóstolos a a a lapidação de Estevam na Sinagoga de Jerusalém sobre o José São Paulo é um ponto de convergência de Paulo foi sobre a intenção ao Paulo questionar a igreja de Itaminha porque os apóstolos de Jesus naquela época eram conhecidos ao ele questionar isso levar ao o ele pede a pena máxima da Sinagoga essa pena ela é simplesmente posta em suspenso por Kamaliéu itioni a ele e o militante né esse período Ele aumenta a campanha de perseguição dos cristãos, Pedro, Filipe e João são presos na igreja do caminho e levados somente na igreja, ao templo de Jerusalém, para ajudar os cristãos. E também além desses três, o Salmo iria pedir a pena máxima, que era a eliminação. Por interferência, ele se orientou mais uma vez, que é aquele que tem a compaixão, luz da bondade que Deus deu a todos nós, que não nega esses homens que tinham boas intenções a essa pena máxima. Salmo, ouvindo por seu ouvido, acaba concordando com seu monitor, mas tudo bem, Pedro, João e Filipe, a gente dá para brandar o que nós vamos medir. Vamos exilar João de Jerusalém, Pedro e Filipe, não tem família que podem continuar, mas respeito só aos capazes de assistência, sem mais comentar e questionar o tratamento de consciência. Mas, Estevão, eu já devo ter três evidências para ele, eu não posso retragir, não, não posso. Mas, quando nós, o Espírito já preparado com muita bagagem com o Salmo, em si, encademos com o louvor, toma o nosso coração de energia, nós nos comprometemos e nos perdemos. E ele foi agravando cada vez mais que só foram julgados os semelhantes. E isso o afastou de todos aqueles que poderiam conduzir para um ponto maior do indivíduo. Ele consegue convencer o sinérico de que a campanha de perseguição aos cristãos deveria ser servida não só à comunidade de Jerusalém, mas às cidades próximas. Por isso que Paulo se encaminha a Damasco e, como todos nós conhecemos a passagem, apórias de Damasco, ele e seus dois companheiros, ele termos em Jesus. Paulo era um elemento importante para o que Jesus tinha destinado para o cristianismo. Só que, até aquele momento, não tinha-se capaz de, com as pessoas que ele tiveram contato, que a vida lhe colocarem-se para mim, de transformar-se e absorver essa mudança necessária para ser um elemento transformador e catalisador dentro de Jerusalém. O único jeito que Jesus conseguiu trazer o Paulo para o trabalho que ele tinha esse compromisso para fazer, foi ele que apareceu aqui. A salva, a porta do Damasco. Em todos os estudantes, um espírito que muda a luz, que muda o amor, que muda a bondade, que mesmo o coração aí, o discípulo era levado a reconhecer que ali estava a mensagem de Deus. E nesse momento, Salvo reconhece que ele havia criado e perde visão. Um dos seus companheiros, Jacó, o leva até Damasco, que Jesus tinha orientado que Salvo se dirigisse a Damasco por lá, seria a tia, qual seria a sua tarefa? Gente, essa é a primeira parte que transforma o que nós conseguimos de Salvo, ou Paulo, ou seja, ele tinha muito preparado. Houve um choque de realidade, uma chamada brutal e ele vai fazer a sua primeira transformação. Mas, por mais que nós queiramos, o homem velho que ele tinha cultivado e personalizado até mim, não iria se transformar somente pelo reconhecimento e pela vontade de Jesus. Ainda mais, ele procura seus companheiros, que não o recebem, que as adoram, que recomendem que seus pedimos, estalagem mística, e é que fique. E é nessa estalagem que três dias depois, Ananias, porém, nasceu Jesus, vai procurar Salvo, restituir a visão e batizar Salvo. Salvo despertou o paixão de Jesus, mas ele era novo. O que fazer? Salmo de Jesus, então, quando a gente descobriu Uma Grande Verdade, a gente deve convocar as pessoas que nós mais amamos, que nós confiamos, nós queremos compartilhar com isso. Só que, se nós ainda não sofrermos a total amadurecimento e a construção, vamos divulgar isso, porque, no nosso pergamento, o homem velho que faz em ações. Salvo se dirige a Sinagro da Amazônia, o primeiro salvo que ele recebeu cada visão, e atrapado como desvaiado no mundo. Imagina vocês, que venham com uma venda, reconhecem o pecado, descobrem a luz, quando ele me comunicar, ninguém me dizem vocês. Aqui não se dá um choque para ele. Ele procurou na Ananias, tentando um pouco de conforto espiritual, e a Ananias disse que um peito ele realmente tinha sido chamado de Jesus. Mas para semear, ele precisava juntar sementes que ele pudesse destruir. E ele não tinha nenhuma semente, ele só pode para destruir, para os seus sementes, porque ele precisava acontecer isso. Que a mensagem não tem o que ele repetir. Salva concorda, e diz que vai se caminhar para a reserva, para a direção. Ele tem amigos, mas uma vez ele enlouça, que poderia ter conhecido o contato, que poderia ter transmitido o conhecimento, que não foi capaz de escrever, que é a Gabriel, que tinha se retirado pelo deserto, e apresentado os evangélicos, depois que foram apresentados os evangélicos do Pedro. E Salvo demanda, então, qual mira? Onde Gabriel está vivendo? Lá em Pontos 21, expõe para ele a sua transformação, e pede, por ser de bom reconhecer, e buscar os anotados. como olhando a sua experiência, com todos os seus anos, jogando na minha cidade, na minha roca, a sua transformação, o entendimento da nossa vida, e falando que ele precisava, respeito, de um fortalecimento, desse novo sentimento do seu coração. Ele precisava confetir sobre isso. Salvo disse, eu tenho, eu tinha em mente, mas, como é que eu faço? Camariel, diz que o seu irmão, e o seu irmão, é possuidor de muitas deitas de comércio, de corpo e deserto, e ele pediu que o seu irmão, entregasse, o deserto, e não o seu joás, para que ele pudesse, se repetir, trabalhar com Cristo. porque Salvo, em sua juventude, como todo o povo judeu, teve uma profissão, antes de ser destilada, ser rabia, uma profissão que ele pudesse, ganhar a vida, e ele era assim. E ele, então, se reviste, empregado por Ezequias, e nome do Manial, ao Ásia Zidã, quando ele permanece, em três anos, pessoal, três anos, serviu para quem? Efetivo, estudar os ensinamentos de Jesus, porque Gamaliel, tinha sentido aí, todas as mãos, a gente de Levi, que tinha receita de Pedro, quando visitou, a igreja de Carmo, em Jerusalém, antes de se passar, ao Sinérico. Então, foram três anos, em que ele, na solidão, no deserto, sempre acompanha, e foram as pessoas, a não ser que o próprio casal, que aqui também, exerce seus trabalhos, de ir aos filhos, para a vossa, refletir, e preparar-se. O irmão, ele está no deserto, do Ivan, notificado, para o maior homem falecido. Ao final de três anos, ele achava que já tinha condições, de retornar, e tentar, empreender, de forma afirmado. Ele volta, a Damasco, procura a análise, e disse, ele tinha um objetivo, de preparar, de estar, com condições, de tentar de novo. E volta, de sinagoga, para mais uma vez, tentar comunicar, ao seu povo, os ensinamentos, que ele tinha, em seu fim, de estudar, na história. Veja bem, Paulo, desculpe, o salvo se transformou, pelo estudo, pela reflexão, pelo formamento, pela necessidade de conversão, dele mesmo. Mas, no mundo, no qual ele vivia, ainda não. Muito pelo contrário, os anos, do crescimento, do cristianismo, que naquela época, ele não se chamava, de cristianismo, Estado dos Ressentos. A perseguição, aos seguidores de Jesus, tinha se escondido, não só de um salão, mas de todas as sinais da região. E, ao ele chegar, a essa porta, ao começar, a pegar a palavra de Jesus, a monta por isso geral, a volta geral, e ia dar voz, de visão a ele. Ele tranquilamente disse, eu não reconheço, que até cá, me manda a pedir. E se retira, sabiamente, do local. E volta, não é mesmo. Não dá. Não consegui de novo. E aí, ele fala, a situação mudou muito. Se você permanecer aqui, eles vão, a gente, carcelar. Então, Paulo resolve, dirigindo-se a Juntos da lei. Tentar, ver assim, agora retira, descoberto em si, o seu verdadeiro destino. Reparar, os erros de novo, a gente, tratou muito. Ele empreende a viagem, na nossa, a Juntos da lei, até, uma viagem transitiva. Depois de três anos, de vida no deserto, Paulo, um novo homem, novo só ser físico, e financeiro. Ele chega a Juntos da lei, abatido, cansado, transformado. Não mais, o Fabio, orguloso, mas, uma pessoa trabalhada pelo tempo, pelo trabalho, pela reflexão. dirige-se, a igreja de Caminho, no busqueiro de Pedro. Agora, imagino com vocês, alguém, que foi quem, desencadeou, uma grande perseguição, aos adéritos, no caminho, com o seguidor de Jesus. Um mundo sofrimento, para muitas famílias, muitas notas, bater a sua porta, dizendo, e eu voltei, Pedro, repetou os pedidos do braço, e falando, vou fazer o imposto, formar uma decisão sozinha. Conversa com o Tiago, e com o João, se encontrar na igreja, e falaram, o que nós fazemos? As opiniões do universo. Ele disse, a própria, é um trabalho da casa, vai, e eu não posso receber a porta, irei, convocar a manhã, e procurar ele depois. em reunião à noite, na Assembleia da Igreja, na comunidade, na comunidade, as reuniões são as mais diversas. O que temos de salvo, da comunidade presente, é um perseguidor insensível, igual a cabo, que ligou ao sofrimento das comunidades. Esse convívio, disse um paciente, encaminhar um de seus representantes, no caso, para a Bá Bé, para procurar, salvo, e se mudar, as sociais adições. Fala da Bé se dirigindo, a pensão e a missão, ele estava hospedado. E constata, já inicialmente, até fisicamente, aquele perseguidor, já não era mais, o patrimônio orguloso, que ele tinha recido. Mediante notícias, os embates, entre o segundo da Márcia, de Sinaloa, onde ele era o primeiro desse serviço, uma situação. Ele pede, que ele relate para ele, o que aconteceu com ele, que salvo, conta, a Bá Bé, e o encontro de Jesus. A empatia, e os dois, ele retirar, e a sociedade, lá dentro, nas palavras de salvo, convence, e promove, um panamélico, que o conduz, até a presença de Pedro. Pedro, que também renora, a consumação, a comida, na cliente, e o perseguidor. Esse condói, da sua situação, inclusive, física, de demorar cuidados, e assistência, e convida-o para, morar, na igreja do Carlinha, e poder ser tratado. Qual o seu encontro, um segundo detalhe, de suficiência, ele é acolhido, uma nova comunidade, ele se estabelece, diretamente, cria laços, ligações, os apóstolos, tiveram contato, com Jesus. Quando ele se envolve, ele tem a intenção, ele é uma pessoa, com formação, ele se estava, atente dele, ele precisava, de um lugar para a palavra. Se antes, ele divulgava a palavra, de uma maneira equivocada, agora, ele tinha a certeza, de como é que ele divulgava. E Pedro, sabiamente, o aconselho, que ele ainda não tinha, a força necessária, para enfrentar o embate, numa sociedade que o conheceu tão bem, como outro salve. E as desavenças, os confronto, suas dificuldades, que ele encontraria em Jerusalém, possivelmente, o levaram para a casa, de saúde da tia. Quem primeiro se contalecesse, antes, de sair do ano a palavra, Jesus, o seu tempo vivo, salva o leite, diz, eu vou demorar aqui, a ser meu pai, pintar, voltar a minha família, com o meu beijo, e reiniciar a minha irmã. Salva o leite, algumas pessoas, mudaram, os seus antigos amigos, de salva o leite, não tinham salva o leite. Imagina, se o filho, você chegar, e dizer para o seu pai, que você agora, tinha sua irmã, uma crença, que o Salvador prometia, a todos os seus antigos, passados por todos os seus profetas, já tinha ali, entregado sua palavra. Se da mesma maneira, que Paulo, muito mais jovem, tinha reagido, com violência, com o contato, com o Senhor do leite, o seu pai, não reagiu, uma maneira diferente, e expulsou de casa. Salva estava, entragilizado, com toda a sua confiança, na nossa doutrina, que estava na crença, ele ainda não tinha, todas as bases, interiores, que ajudaram a evitar a situação. Isso ainda pareceu, o pai desanimado. Mas, seu pai, não deu nenhum, que não, auxílio, maneiro, mas deu, que é um símbolo financeiro, para que ele pudesse, também não segue totalmente desagradável, pois só se vê assim, do seu pai, salvo, como o teatro se estabelece, em Tarso, com um número de intenção. Mais uma vez, o choque de personalidade, ficou latente. eu creio, eu vi, com todas as possibilidades, com todas as avançadas, só sendo dividido, e o povo de Judão, um rabino, com seu valento. E, de repente, ele vem para a minha casa, para a minha cidade, que eu sou tão conhecido e respeitado, e se torna um milho de terceirão. Aquilo foi a bota d'água, o pai, de Salva, dizendo, não dá para ficar, ele mudou os cuidados, descebou a vida. Mas Salva está no seu processo, a desfocação de nós, em primeiro lugar, depois de três anos, nessa lavoura, em que ele estava aprendendo, a superar as dificuldades, a vencer, todas, o seu fúlio, o pai, naquela época, dirigia, a igreja de Antioquia, com vida, a conselho do Bernalês, ao auxiliar dos trabalhos. Lembremos que só existiam, igreja de Santa Clara, em Jerusalém, em Antioquia, para os outros comandais, de adentro de Jesus existentes. Paulo aceita, filha e cantada, e vai, com a navega da Antioquia, e começando o seu trabalho, só que não como pregador, ele não tinha empoderado de fúlio, mas ele está, mudando-se de fúlio, tornando-se uma pessoa, mais humana, mais sensível, às necessidades, às suas comunidades. e com o tempo, começa a ser um elemento importante na igreja, aglutinador daqueles, que procuravam a casa. Isso nós estamos correndo, e com aquela infecção, no mundo, acontecendo. A mídia de mais abertos, surgiram, na doutrina de Jesus, mais, os salizeiros, para a doutrina judeira, tinha que reagir, desse crescimento, de uma nova religião, de uma nova equina, que estava, atacando seus princípios. E, a igreja, Antioquia recebe de Pedro, Simão Pedro, o pedido de socorro, ou seja, nós estamos passando necessidades, a perseguição, o elemento de Deus além, o número de assistidos também, crescendo, nós somos os três casos, e nós precisamos de auxílio. Banabé recorre recursos, junto à comunidade de Adiqui, aqueles abertos no caminho, e se predispõe a levar a Pedro, porque ele pegou. Nós estamos falando, não é? Que as circunstâncias, as distanciões pequenas, e o transcurso, se levantava a terra. E, Salve se tinha acompanhado, retorna a Jerusalém, junto com Banabé, e encontra uma casa com caminho muito diferente, do que o caminho encontrou antes do Pedro. Pedro não se encontrava, mas, na igreja do caminho, o filho também. A direção da casa estava, sob os curados de Tiago, de Futeu Reu, que, para tentar fazer a casa sobreviver, tinha adequado, de uma maneira muito, parecida, com os mortos de uma cenagoga. Banabé e Paulo entregam, os circunstâncias da igreja, e voltam para o Tioquia, sob o tremendo choque, porque, eles percebem, que aquilo não era, a doutrina que eles tinham sido apresentados, e aquilo que o sangue, e nesse momento, salve-nos da Banabé, olha o Banabé, eu não sei se é uma inspiração de Deus, e de mais alta, mas, se a gente deixar contato, e a gente não levar os, os ensinamentos de Jesus, a outros povos, os ensinamentos de Jesus, com tempos, serão fobados, com uma opinião, e o fim de que ele, nada, e vai ser, vai ser, o momento de dar isso, Jesus nos disse, que seus discípulos, viviam do ocidente, e do cliente, vão se procurar, os outros gentios, e levaram do outro, nós estamos entrando, a terceira fase, que a gente conhece, da vida cristal, que é a sua fase, de levar o outro, nos gentios, as suas andanças, em um ocidental, e outro, Banabé ficou, animadíssimo, com a proposta, de Salva, falou, a gente pode, até começar isso, e leve de si, retornando à Antioquia, eles apresentam, essa ideia, a comunidade, e é aprovado, em Jerusalém, os dois ganharam, a companhia de mais um elemento, que é Marcos, que é sobrinho, de Banabé, então, eu vou te pedir, essa Marcos, antes de ver, eu sei que eu tenho, eu tenho a companhia de Marcos, naquela época, ele ainda não joga, sua mãe, eu disse, irmã de Banabé, gostaria que ele, se institui, e se adentrasse mais, na interação, com o Senhor Jesus, e ele segue, viagem juntamente, com Banabé, e Salva, aprovada a viagem, agora, vou acelerar, uma primeira, que é a sua violência, ele se dirigia, a Chico, a primeira paragem, em Neatavos, onde estuda, em meio da igreja, fora, Jerusalém, Antioquia, com o símbolo proponso, de Chico, tipo, de Neatavos, que é, o Alcérgio, dali ele segue, a viagem, não é, se é, mudasse a ver, se é, tem muitas coisas a acontecer, mas, a gente vai se perder, um pouquinho, se começar a não, a gente vai se perder, mas, o que é importante, ver, essas conquistas, vão dando a palma, a certeza, a certeza, de que ele pode transformar, que ele pode se perder, a palma dos alunos jogados, então, vamos olhar, no fim, atacar uma pia, infelizmente, tem muitas cidades, tá, e de Neatavos, eles vão, na Taria, eles seguem para, Pés, para a Pavia, depois de Pés, eles vão, para, para a Antioquia e Psíquia, e depois para a Píspera e Péspera, ou seja, eles fazem, essa é a primeira guerra de Paulo, eles fazem, o que é 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 o que é, mas, já pega, um grande trajeto, antes de voltar de novo, a Antioquia, só que isso não foi tão simples, tá, veja bem, se por um lado, o destino, o maciar, torpice, a inovação, quando o clima seja, quanto mais distante, os jovens ainda se montaram, menos, os preceitos, os farisaísmos, estavam arraigados, entre os judeus, também, eles, eles contrariaram, merecer outros destinos, não só do judaísmo, então, as viagens de Paulo, para a Antioquia, foram sempre marcadas, com muitas percepções, muitas, muito sofrimento, muitas prisões, tá, porque eles acabavam, de uma maneira ou de outra, questionando e contestando, os interesses de gêmeos, e isso não foi diferente, nessa primeira viagem, ou da parte da vida, a pergunta também, que só foi, nem a causa, mas, antes da própria viagem, tá, ele, só foi quase dado, como morto, e foi jogado, no entorno da cidade, com a única forma, que acharam, escapar, para mortos, vocês vão ver, simular, mortos, veio levar, ali, para o bichão, para o bichão, para ele, conseguir sair, com o bicho, para o bicho, eles retornam, a antigo vida, esse foi o primeiro mês, de grande sucesso, tá, de Paulo, ele levou, a palavra de Jesus, a primidade, que nunca tinha, um patato, essa palavra, e vocês tem que ver, ver que, conforme Paulo, desculpe, salve, ele, 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 então, eles voltam, quando eles retornam, à igreja de Antioquia, Foi uma mulher de Jesus, que tinha existido em criar em mundo a comunidade até que o presente. Até então, nós temos a Igreja do Caminho conhecida como Igreja do Caminho, não existia o termo cristão. Isso foi em uma das cidades que esforava um encontro com Lucas, que Lucas também não era um autóstomo. Jesus nos conheceu, o Salmo nas suas viagens sugere que Ele está morto, e eles estão parando para os seus irmãos. Isso, o mundo está chapalhando de novo, eles estão felizes com os avanços conquistados, porém, de outros lugares, estão enxergando os pedidos de socorro da rua. Mais uma vez, Tiro Zalim passa por problemas. A Igreja... E, o que que eles fazem? Eu vou colocar aqui... Nesse tempo que eles tiveram os índices da Igreja, a comunidade também sofreu as pessoas que a Igreja do Caminho, tá? Essa é a minha vida de Deus. E as disputas entre os gentios e os israelenses, veja bem é, a comunidade era formada não só por judeus, era formada por judeus e gentios, conformados por diferentes. E os em paz, os conflitos eram muito grandes. Quando eles encontram essa dificuldade, na volta de um livro, eles pedem, assim, um Pedro que visite a Igreja de um livro, e nos ajude a estabelecer o equilíbrio entre a humanidade. Mas, tinha um ponto único para nós, e no meio desse tempo, desse caminho, o próprio Paulo, o Pedro, se desentende. E como estabelecer esse conflito? E que, até que, finalmente, o Paulo sugere ao Pedro que faça uma Assembleia de Deus além, para que ele vire esse conflito junto à comunidade entre gentios e os israelenses. O povo dispõe de uma série de formalidades que eram essenciais na prática do seu nome. Essas formalidades não estavam presentes nos ensinamentos de Jesus. E quando você tem poucas comunidades em uma praia que estavam a formar uma nova comunidade, essas diferenças se choram. Então, Pedro volta a Jerusalém e, quatro meses depois, ele estirando Paulo para esse encontro de Jerusalém. E, para lá, se diviste Paulo, Barnabé e Timóteo. A Igreja continuam crescendo. As demandas, as dificuldades, os conflitos continuam crescendo. Só que ela devia os recursos falsos pelos judeus que a tinham na realidade. Só que ela estava muito dependente desse recurso financeiro que vinha dos filósofos da Igreja, que, muitas vezes, vinham os seus princípios contrariados. Mas, por isso, essas dificuldades, Paulo tem problemas. A Igreja precisa ser manipulada mesmo. Ela tem um desporto de recursos para poder se sustentar e gerir os seus trabalhos. E, Paulo, de Cíntico, ele vai voltar às comunidades que ele já fundou, na sua primeira igreja, para que possam encarar o recurso de socorro da Igreja de Jerusalém. Enquanto isso, vai se preparando assim, e vai decidir como seria o tratado de gentios e judeus. Depois de muita discussão, de muita polêmica, de uma forma anunciatória, e, agora, Pedro consegue para o cíntico. Os gentios não precisavam mais ser concisados, que era uma das demandas de Paulo, que era uma das exigências do Tiago. Tiago queria todos aqueles que ouvirem as palavras que ouvirem o Instituto, na Assembleia da Unidade, que fossem ser concisados. Paulo achava isso absurdo. Então, isso foi consensuado que os gentios não precisavam. a pessoa que se levou, abrir mão para o churro e comeram caro de animais. Forra. Paulo seria satisfeito, ou seja, ele poderia pregar, só falar para o gentio, sem ter que seguir seus prescritos, que o judaísmo de ciência. Denotando a vontade de aqueça, que só o ministro fosse uma viagem. Foi nessa época, no clima de Cíntico, de Cíntico de Cíntico, que tinha de ser jorna aqui. Salvo foi questionado pelo Barnabé. Se pôr do Barnabés o Batista lá atrás, em canaácio quando ele fossem sumsão, ele tinha surgido um erro de paz. Um novo nome. Já havia sua filha, já tinha começado a novo. Salvo disse que na época não tinha sido relativo, ele ainda não tinha falado nada. Barnabé disse que aelscrito bebê era, o que se foi suor ouvido na alma, o febeu no Batista. Foi daí que veio que o Paulo passou a ensinar o seu nome em Romano Que Paulo instala E a mesma coisa só que Paulo seria considerado na TV Romano Que gravaria a sua transformação Na segunda viagem de Paulo Já foi destinada a encarar esses recursos Só que Paulo era um Espírito vibrante Que tinha que levar cada vez mais, ficar mais distante A palavra de Jesus Então o nosso filho não se plantiu Foi simplesmente já fazendo o percurso da sua primeira viagem E estenderam essa viagem para além daquelas primeiras cidades Chegando, nos via Macedônia Da Macedônia ele veio até Atenas De Atenas para Corinto Em Corinto Foi que Paulo desenvolveu uma outra igreja muito forte Uma outra comunidade muito forte Ele encontrou um campo colhedor e propício de voação E lá ele foi muito tempo Só que nesse período de criar comunidades Ele escolheu uma peça que não era nem para dispensar Nas dúvidas, na minha atenção Ele não dava Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha internet E eu quero para responder Mas mesmo assim inspirado pelo mais alto Ele começou a experimentar as consequências das pessoas de Paulo As cartas de Paulo Foi uma maneira que inspirado por Jesus Ele achou de transmitir os seus ensinamentos a todas as comunidades criadas por ele Em Corinto Em Corinto Ele se abenceu Grandes laços Fortaleceu as igrejas Tanto que ela chegou a rivalizar Com Jerusalém E de uma importância Na comunidade missalária Mas também Ele tinha que se proteger os lugares E era para poder se dirigir a Éfato Mas foi ver João Na comunidade nascente Os jogos samiás O Paulo O Paulo Ele permaneceu em Éfatos Com João Dois anos Ajudando a manter o seu plano Até que Ele também foi chamado Eu falo Vou retornar a comunidade da comunidade antiga Eu acho que Acho que eu sou um pouco Que é dentro de uma maquinha Que é o Estado De novo É isso aí Só que nesse período Onde ele volta de novo a comunidade O que que ele teria que ser? Tinha que ter usado além Um comunicado que estava dizendo o seguinte O que ele tinha que ter usado? Ele tinha que ter usado E o que ele tinha que ter usado? Olha Os ângulos aqui Pioraram de novo Mais inclusão Não é o que a gente Pioraram de novo Simplesmente Nós conversamos com mais ninguém Não é o segundo palco Ele é quem Para estabelecer o que A gente vai fazer aqui Para a convivência pacífica pacífica entre os seguidores de Jesus e os seguidores da doutrina da época, ou a percepção africana, nós vamos acirrar essa brega. Paulo atende, ele te abre volta de Jerusalém. Jerusalém diz o seguinte, olha, dos judeus que estão na nossa comunidade, só que ele não se demonstra algum acolhimento de ajude com o ato de qualificação de sexo de dois pobres. Entendeu isso? A gente usou de quatro dois pobres em sete dias na sala. Olha o outro bem. Só que nesse período, Paulo era preso, nos últimos dias que ele estava a acessar a prova, e recolher a guarda romana. Ele foi preso, na verdade, não porque os romanos tivessem algo de entrar em Paulo, mas, como ele foi quase apertejado nesse período de um dia de purificação na Sagrada, Lucas me mandou a guarda romana que protegeu-se Paulo e Paulo, e levá-lo para a prisão, até que sempre isso que era. E aí o que nós conhecemos, ou seja, é o período que intercede a terceira viagem de Paulo, e quando Paulo, a senadora pretende um processo, e Paulo fosse condenar a purificação de um peinoso, que o crime contra o povo é a purificação, e encenar a pura purificação de Jesus. Paulo disse isso não, eu posso ouvir a pé, mas isso não, e a pé, considerando a Romana Romo, a César, e aí ele é conduzido de Jerusalém para Roma. Cortando bem a história, em Roma, ele fica dois anos sem ter certeza, até que, como ele, através da sua personalidade, que era sempre muito contagiante e agregadora, ele cura um dos patrícios romanos de uma segreda, que intercede por ele e ele não manda julgamento, e os machinistrados recomendam a César, aqui na cabelha de Carmelha, que absorva o povo, em pobre absorve. Paulo demanda, então, ter tempo que não visse o seu desejo, queria até a Espanha, então, conheci, bom e cerrado, só que nesse inteirinho, Pedro e Pedro, na pôr, a loja de Pedro e Bom, por falta de pronuncia, a loja de Pedro e Bom, depois colocou Pedro e Bom, João, com sua família, se dirigiu a Espanha. Ele está na Espanha, a perseguição aos cristãos, em Roma, se assimbrou muito forte, está fazendo barbaridades, prende João, João está a ser executado, a pessoa fala, vamos recorrer com isso, o Paulo, que está na Espanha, tem bastante contato, ele fez três realizados, ele retorna e intercede. Paulo retorna na Espanha, intercede, a gente consegue liberdade de João, João volta a eles, fica em Roma, só que Nero, um dos seus maravilhosos cânceres de grandiosidade, mete o fogo em Roma, não para meter fogo no homem, ele criou uma transformação, e lembra quando a gente resolveu a loja de uma distancidade, que a gente, vamos fazer uma instituição da população mais pobre, vamos renovar, e o jeito mais parecido é meter fogo, ele mete fogo no fogo, o fogo serve fogo, está por outra proporção, a gente tem que pensar, e a João Boi, os catários do homem, os cristãos, os cristãos contra o Martins, nessa época, foi também Paulo junto com eles, e Paulo foi preso novamente, só que Paulo tinha muita bagagem, não dava preso para o cidadão, como humano, por isso retaria os outros cristãos, minhas costas, até que o cidadão ou o cidadão, então, é o que o número que o gerar é o seu modo, o undor, e pessoal, o comércio é o seu mesmo, os cristãos consideram que, o cidadão ou o seu mesmo, a gente tem que pensar, você cidadão ou o comércio, Ele era um cidadão romano, ele não conheceu, agora que ele faz. E assim que termina a história de Paulo. Vocês me desculpem, eu estou pego, mas é que a gente tem nada diferente. É que o importante de falar de Paulo, a possibilidade e a transformação dele só foi possível quando ele começou a dar testemunho dos seus erros que ele tinha praticado em Deus, ele sofreu suas próprias ações para encontrar nenhum homem como necessário entregar a palavra de Jesus. Não lhe faltou nunca capacidade intelectual, não lhe faltou nunca conhecimento, não lhe faltou nunca fé. Só que ele precisava exemplificar pelo seu trabalho, pelo seu exemplo que Jesus tinha ensinado. Amém. Mestre amado, nós te rogamos, Senhor, por toda a humanidade, para que possamos sentir as bem-aventuranças de teu amor espalhadas, Senhor. Porque os homens ainda andam como mendigos de amor, buscando as coisas materiais, muitas vezes este amor que não leva a um futuro melhor. Senhor Jesus, se desperta em nossas almas este sentido de amar, desejando cada vez mais o bem dos outros. Senhor e Mestre, ampara-nos para que, conhecendo a doutrina espírita, possamos honrá-la de maneira melhor, amando o nosso semelhante, estraecendo, e que nas bem-aventuranças de uma vida eterna, possamos sentir a grandeza de teu amor. Mestre amado, seja conosco neste aprendizado maior, amparando-nos e trazendo-nos, hoje e sempre, as migalhas de teu amor. Seja conosco, Mestre, hoje, agora e sempre.